Finalmente eu consegui prender esse Tiranossauro Rex robô nessa jaula indestrutível, é né? É indestrutível? Eu consigo quebrar facilmente. Ih, ferrou! Ferrou, gente! Ferrou! Ferrou! O bicho saiu da jaula! Peraí... Isso é tudo que você sabe fazer? Isso é tudo? Toma aqui, ó! Peraí... Ai! Nem doeu! Só deu um pouquinho só! Vem cá, hein! Vem, vem, vem! Vem, eu não tenho medo de você não! Toma aqui, ó! Ferrou! Aham! Colô, você vai morrer! Morre Agora eu vou pisar em cima dele Você acertou meu rosto Agora morra Na cara Doeu um pouquinho Morra Ai meu pescoço Morri Morri Agora eu vou te matar Vem cá Você acha que eu tenho medo de você? Você acha que eu tenho medo de você? Toma aqui Agora você irá morrer Morra Morra Ai minhas pernas Socorro Socorro Morra Morra Estou voando Pum Ai pum Ai pum Morri Agora eu sou o mais forte deles Por quê? Eu tenho lança chamos Que joga as pessoas para longe E agora você irá morrer Tirou o Star Rex robô Diga adeus Eu joguei ele para longe daqui Peraí Acho que ele está vindo hein Vou ir atrás dele Você me jogou para longe agora Você irá morrer Nosso time Jogar para longe Peraí 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 Você está me deixando irritado Eu estou ganhando Eu estou ganhando Você para Eu não vou parar Você matou meus amigos Morra Sai daqui Tô te esmagando Peraí Eu estou te esmagando Socorro! Ai, socorro! Ele tá comendo a minha perna! Eu sou mais forte daqui! Deixa o like e se inscreva no canal para próximos vídeos.